Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Oráculo. Meu nome é Rodolfo Antunes, faço parte da equipe de marketing da Grosselis PIC e hoje recebemos aqui o Gustavo Simão, nosso gerente de serviços veterinários, para falarmos sobre biossegurança no transporte. Gustavo, quais são os principais erros ou oportunidades quando se fala em biossegurança no transporte? Bom, a gente leva em consideração alguns estudos epidemiológicos que são realizados para a gente entender a importância do tema. Alguns estudos mostram que a movimentação de animais corresponde a até 50% das contaminações das granjas, um estudo realizado nos Estados Unidos. Então, se a gente observar esse tipo de estudo, a gente vê a importância que o tema tem. Em um plano de biossegurança, a gente precisa levar muito em consideração a análise dos riscos gerenciáveis. Na biossegurança do transporte não é diferente. O risco gerenciável, por exemplo, ele é aquele risco que você, tomando algumas decisões, você consegue eliminá-lo da sua produção. Por exemplo, tomar decisão de segregação de frota, você ter caminhões dedicados a diferentes níveis da pirâmide sanitária, você decidir que vai ter uma pessoa na granja responsável pelo procedimento do embarque dos animais, outros procedimentos de lavagem, desinfecção, que você toma decisões que retiram esse risco. E os riscos não gerenciáveis são aqueles que você, supostamente, não vai ter domínio sobre eles, que é a estrada que o caminhão vai andar, o encontro com outras cargas durante o percurso, o clima da região, tudo isso interfere. Então, o foco tem que ser nos riscos gerenciáveis. E, Gustavo, sendo o transporte de suínos um vetor tão relevante assim, como que você analisa a importância de adotar sistemas mais avançados de limpeza e desinfecção de caminhões? Bom, esses sistemas mais avançados ou alternativas que você tem, tem que ter o foco na limpeza, na remoção total da matéria orgânica. A desinfecção, ela não é nem o mais importante. O que a gente preconiza é a remoção total da matéria orgânica e secagem do caminhão. Então, se você tem tecnologias que possibilitam melhorar esse procedimento, elas são muito bem-vindas. E quais seriam as principais ferramentas para reforçar a biossegurança no transporte, Gustavo? Bom, ferramentas que a gente considera importantíssimas aí na questão de tomada de decisão, é ter a quarentena, por exemplo, que ela está dentro do pacote da biossegurança do transporte, você utilizar a quarentena para ingresso de animais na sua granja. Outra decisão importante é ver modelos de produção que você faça a sua reposição interna da granja para diminuir a movimentação de animais. E tecnologias que nós temos hoje, no caso do transporte em si dos animais, é, por exemplo, o TAD, que é um sistema de secagem por ar forçado da carroceria. Você baixa a umidade da carroceria através de uma temperatura alta, de 70 graus por 20 minutos. E, além disso, você retira a necessidade de vazio sanitário, otimizando o uso da frota. Muito obrigado, Gustavo. O Pergunte Oráculo vai ficando por aqui. Sempre lembrando que esses e outros conteúdos você encontra no canal técnico, no site da Glosseri Speak ou em nosso aplicativo. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa. Bom, vamos lá.